Quando a polícia militar chegou para atender a ocorrência, a surpresa, o dormitório se tratava mesmo de uma casa de prostituição. A polícia civil foi acionada e o mais grave ainda estava por vir. Convivendo no mesmo ambiente, dois idosos e uma criança de sete anos. A dona do estabelecimento recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a delegacia. A vigilância sanitária municipal também esteve aqui no dormitório e constatou que os quartos estavam totalmente insalubres. A delegada que vai investigar esse caso preferiu não gravar a entrevista, mas informou que as garotas de programa que frequentavam o local eram maiores de idade e a polícia apreendeu também preservativos. O conselho tutelar e a delegacia do idoso também vão acompanhar o desdobramento da investigação.